...enriquecer esse ambiente que hoje sustenta até sábado aqui na nossa pequena, pequenina e heróica paraíba, Chico Sosa. Há um encontro de escritores aqui na nossa terra, que é uma terra de escritores, né, e não digo apenas os mais conhecidos, os tradicionais, os regionalistas, né, como Ariano Sossuna, José Mércio de Almeida, mas digo também de Braulio Tavares, né, e de jovens escritores, uma nova geração de escritores, né, espalhada pelo nosso estado. Sei que é muito bom a gente ter a oportunidade de juntar as experiências, né, pessoas do Brasil todo, né, conversando sobre literatura, né, e especialmente em alguns momentos sobre poesia, né, Poesia é algo que tem faltado no dia a dia de todos. Não basta que a renda percapitalmente, que o país produza e distribua melhor as suas riquezas, mas o país tem que ter poesia, tem que ter mais literatura na mesa e na cama do brasileiro. Acho que, César, veja bem, nós temos uma sensação bem particular, um contentamento todo nosso, porque somos aqui e somos testemunhas natas de que a Paraíba, nossa pequenina, repito, nossa pequenina e heróica Paraíba é um celeiro de verdadeiros talentos e inesgotáveis até, não? Pois é, cada vez mais escritores aparecem, né, os editais que a prefeitura lançou através da sua filosofia de cultura mostram isso, né, e acho que é isso, cada vez trazer mais a população, os estudantes, é fundamental levar a literatura, a nova literatura produzida na Paraíba para as escolas da Paraíba. Pois é, dentro desse lema, dentro desse termo inesgotável, você é um deles, uma das natas criaturas que a Paraíba nos deu e que vem comprovar realmente que a Paraíba é inesgotável, realmente é um inesgotável, um inesgotável fonte de talentos. Você é, ao lado de Gael Barramalho, desse povo nosso, né, é realmente uma criatura em que deixa a nossa Paraíba no pico da literatura, da música, isso para nós é importante e a gente fica realmente, repito, com uma satisfação íntima bem particular, não? Eu agradeço as suas palavras, eu sou apenas um cantor de rádio, sem rádio. Você hoje é uma lenda no lance, que é isso, e para nós é uma satisfação. Uma satisfação toda minha, muito obrigado. Chico, deixa eu perguntar para você, nós somos o Espírito Santo, né, e estamos desejando que você esteja lá conosco. Como é que é? Você está disponível para os eventos no Espírito Santo? Como é que é? Claro, eu gosto muito do Espírito Santo, já tive a oportunidade de tocar em Vitória, de tocar em Cachoeira do Itapemirim, de gravar com o Manimal, o grupo do Espírito Santo. Manimal, sim. De fazer rocongo junto com o pessoal, de passar uma noite na praia, né, ali com... Foi na Barra do Jucu, não? Barra do Jucu, né? Com os grupos de cultura popular, fiz um show histórico. É que o encontro de tambores de cultura popular, que o pessoal veio tocando das praças, se encontrou comigo na praça, entrou no teatro, e o que era o meu show virou uma festa. É, que maravilha, Chico. Obrigado, então. Obrigado aí, pela... Vamos lá, vamos participar do evento. Isso. Boa noite, boa noite pra todos, boa noite, hein? Bom, nós estamos aqui no espaço cultural, no cinema, onde dentro de mais alguns instantes será iniciado o encontro dos escritores aqui da União Brasileira de Escritores da Paraíba. É, encontramos com o cantor e compositor Chico César ali, fizemos a entrevista com ele, juntamente com o Arlindo Nóbrega, jornalista de São Paulo, ajudou na entrevista. Ele falou até que já se apresentou no Espírito Santo com a banda Manimal. Manimal, muito interessante isso. E agora estamos chegando aqui, onde nós vamos ter a apresentação da Orquestra Sinfônica, nessa abertura do encontro dos escritores da Paraíba, em Chão Pessoa, na Paraíba, para o canal Clério Borges. Estou aqui representando o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Academia de Letras e Arte da Serra, o Clube dos Poetas Trovadores Capixavas, e estamos aqui representando o Conselho Municipal de Cultura da Serra também. E com muita honra participando aqui desse evento, desse encontro de escritores, e com a presença do cantor e compositor Chico César. A última vez que nós vimos ele na TV, ele se apresentou no programa do Jusso Soares. E aí o povo está chegando aqui agora para esse evento, esse evento com a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui da Paraíba. Vamos mostrar mais alguns lances nesse vídeo. Isso. Sorrindo. Aplausos. Aplausos. E aí, tarta. É meu lugar, parece que é ali também. Eu sou do Espírito Santo. Isso, tô filmando agora, hein? Fazendo um videozinho pro YouTube. Pra registrar esse evento. Alô. Fazendo um registrozinho pro YouTube. Vou botar na internet. Sua presença aqui é importante, hein? Oi, não. Falou. Como é que tá, senhora? Tudo bem? E aí, tá feliz de participar do evento? Fala o nome da senhora e da onde a senhora é? Maria José Barbosa. Maria José Barbosa. E da onde? Daqui mesmo? Da Paraíba. Eu adorei ver esse encanto, porque é uma coisa muito importante pra gente. Importante. Lógico, lógico. Bom pra João Pessoa, não fala aí. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer... Hein? Ricardo. Ricardo. Ricardo Bezerra. Ricardo Bezerra. Perfeitamente. Isso. Tá bom. Tá certo. Muito bem. Tá feliz aí, participando do evento? É. Fala o nome da senhora e da qual cidade? Nilza Queiroz Freire. Como? Nilza. Nilza Queiroz Freire. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. E atualmente sou presidente da Academia Mato Grosso de Letras. Maravilha, hein? Tá aí, ó. Tá vendo? Manda todos eles procurarem na internet, hein? No YouTube, na internet. Falou? Tá bom, então. Tá certo. Ó, Nilza, é pra cá. Estou esperando um vídeo, não? É, Arlindo. Estou esperando um pessoal aqui, já tá. Ô, Arlindo, você é de São Paulo, vem pra cá. Chama a dona Senayt ali também, estou. Nadir, vem pra cá. Ó, é minha esposa do Espírito Santo, tá? Vem cá, vem cá. Aqui, eu fico aqui. Obrigado, hein? Obrigado. Ah, tá bom, nada. Arlindo, você tá aguardando? Não, vem aqui, depois você vem. Eu tô esperando um pessoal aí. É. Tô vendo de chegar e eu vou encontrar. Não encontrar? Não, mas aí você senta aqui e aguarda aqui. Tô vendo? Não importa. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo muito. Não, mas aí você senta aqui e aguarda aqui. Tô vendo? Tô vendo? Simple. Não, mas aí você vai ver. Tô vendo? Tô vendo ruim? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL